Música Houve um tempo em que o mundo estava sob escuridão. Era uma época de esmagadora pobreza, doenças e morte. O povo comum era iletrado. Eles viviam em constante medo do julgamento e do inferno. A igreja oficial controlava todos os aspectos da vida, desde o nascimento até a morte. E por um preço, os padres asseguravam uma vida futura melhor. Mas tudo isso mudou com o surgimento de uma luz na Inglaterra. Mentes foram despertadas. E uma vez que a luz da reforma foi acesa, ela nunca mais seria apagada. Esta é uma história de coragem e força contra toda oposição. A queima de hereges e daqueles que arriscavam suas vidas para seguir a luz. É uma luta por ideias. Sobre as almas de homens, seus sonhos e propósito na vida. A igreja reagiu, caçando e matando qualquer pessoa que apoiasse essas novas crenças radicais. Junte-se a nós, enquanto descobrimos as vidas heróicas daqueles que lideraram este movimento e mudaram o mundo para sempre. Junte-se a nós, enquanto descobrimos as vidas heróicas daqueles que lideraram este movimento.